Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, não sei se você sabe, mas violão pode rachar. Sim, isso pode acontecer e isso dá um sustaço na gente, especialmente a gente toca violão. Imagina, o que você mais gosta de fazer, ou às vezes o que é o seu trabalho, aparece um racho e você fala, meu Deus do céu, eu não sei nem se eu posso tocar esse trem mais. Sim, hoje eu vou falar um pouco disso e você vai aprender como você pode evitar que isso aconteça, ou pelo menos algumas dicas que vão ajudar a retardar isso de acontecer, caso seja quase que inevitável. Hoje a gente vai falar disso. Meu nome é Otávio Deluc, eu sou músico, violonista, professor, faço um monte de coisa, mas basicamente sou violonista clássico e trabalho com isso, essa é a minha principal ocupação e hoje eu estou aqui para te ajudar nesse sentido e conversar um pouco sobre isso. Essa série chama Diário de Bordo, por quê? Porque eu vou falar de coisas do dia a dia, preocupações, comentários, experiências, compartilhar coisas que podem ser interessantes para vocês, porque eu vou comentar sempre tópicos que muita gente me pergunta, às vezes em rede social, às vezes quando eu estou em turnê, às vezes em concerto, aula, enfim, em vários locais diferentes, eu acho que por que não fazer isso e compartilhar para várias pessoas que pode ser útil, né? Se isso for útil para uma pessoa já vale muito a pena. Então é isso. Hoje a gente vai falar de um problema que acontece quase que em qualquer lugar que você esteja, em muitos lugares provavelmente que vocês vão estar, e que talvez, se não, já tenha até acontecido com vocês. Como vocês já aconteceram comigo, eu perdi a conta. Depois do quarto, quinto instrumento que acabou rachando comigo, eu perdi a conta. E aí isso, com isso eu aprendi a como, não só como cuidar dos instrumentos, mas às vezes o clima e o ambiente é muito adverso, né? Tem diferentes motivos. Então eu vou comentar um pouco aqui. O violão é feito de madeira. E a madeira, ela é uma coisa viva, né? Vamos dizer assim, eu vou usar a mesma palavra que muitos construtores falam comigo. A madeira é uma coisa viva, ela vai reagir ao ambiente. E nesse processo de reagir ao ambiente, especialmente a umidade, é uma coisa muito importante para isso. Por quê? Porque se está muito úmido, se está muito seco, a madeira vai, os veios da madeira vão se adaptar a isso e vão movimentar ali. Muitas vezes a forma da madeira respirar, especialmente quando está seco, é rachando. Pode acontecer outras coisas. Não vou entrar tanto nesse assunto do porquê que isso acontece, porque tem outros fatores e isso o Luthier pode falar melhor, né? O Luthier é uma pessoa que constrói violões, né? Pode ser outros instrumentos também, mas assim, estou falando aqui de violão. Mas eu acho que isso também pode ser uma grande ajuda para outros instrumentistas. Enfim, aqui pensando que o principal problema é o tempo seco, né? E agora, eu moro em Nova Iorque, a gente está chegando no inverno aqui. E aí é sempre uma preocupação. Inverno muito seco, a gente fica em casa, com aquecedor, a temperatura fica mais baixa. Até com aquecedor, nem tanto, mas a umidade vai lá embaixo. Então, a primeira coisa que você precisa saber é qual é a umidade do lugar que o seu instrumento está. Não dá para a gente controlar. Se você vai tocar num lugar, você não pode virar e ficar, ah, eu vou colocar no contrato aqui, que eu só vou tocar se a umidade tiver 50%, né? Que é uma umidade boa. Não dá para fazer isso num contrato. Não sei, eu nunca fiz isso, né? Eu acho que também não dá para fazer, não. Mas, você pode controlar no máximo possível, especialmente onde você está, no seu escritório, na sua casa. Então, você precisa de um ingrômetro. Eu não quis que... Um ingrômetro, ingrômetro, um quis que... Um ingrômetro, que é um aparelhinho que nem esse aqui, ó. O que que acontece? Ele te fala a temperatura, ele te fala a umidade, o nível de umidade do ar. O meu, ele também, ele faz um histórico da temperatura mais alta e mais baixa e da umidade mais alta e mais baixa que já passou no tempo de medição dele. No tempo de medição, normalmente, você coloca a pilha. E ele tem até uma... Eu acho muito fofo, porque ele tem uma carinha feliz. Entre 30 e 70, ele fica com uma carinha feliz, falando que está confortável, que é comfort. Quando eu vou abaixo de 30, ele fala que está muito seco, ele tem uma carinha triste. Quando está muito alto, para cima de 70, tem uma carinha brava, que fala que está muito úmido. Mas é isso. Aqui em casa, agora, está 31%. 32, acabou de subir, muito provavelmente, porque eu estou perto aqui. O mínimo que teve aqui foi 10 e o máximo 95. Muito provavelmente o mínimo máximo em momentos que eu não estava em casa, estava viajando. Temperatura mínima aqui, 18. Ótimo, desculpa, 12. Temperatura mais 38 graus, que já deu aqui em casa. Meu Deus do céu, eu devia estar viajando também, devia ter sido no verão. Mas, enfim, é isso. Você precisa disso, para você saber qual é o nível de umidade do lugar que os seus instrumentos estão. Depois disso, você vai ter um umidificador, né? Que é aquele aparelhinho que também solta um vaporzinho, assim. E tem um umidificador para você deixar o ambiente mais úmido, né? E aí você vai medindo com esse aparelho. Mas tem algumas precauções que você pode usar que vão ser maravilhosas para esse problema. Primeiro é um bom case. Um case que vede bem, para não deixar a umidade que está dentro ali sair, ou evitar retardar esse processo. Ou então, para evitar que se o tempo estiver muito seco do lado de fora, para que isso não se regule, né? Através de alguma abertura e deixar o tempo, deixar o nível de umidade muito seco também do lado de dentro do case. Então, isso é muito importante. Case é importante, sim. E depois eu trouxe aqui diferentes modelos de umidificadores que eu uso. Vale resaltar que eu não estou fazendo propaganda para ninguém, para nenhum modelo. Só estou mostrando para vocês porque vocês me perguntaram isso, uai. Então, assim, o que eu mais uso é esse daqui, ó. Não vou falar nome, eu acho que essas coisas vocês acham fácil. Se alguém quiser, faz um comentário aí, que daí eu dou mais detalhes, mas não vou falar nome aqui no vídeo. Mas eu acho que esse é o mais comum. É tipo um pacotinho de plástico que tem alguns furos, e aí deixa, tem uma espuma aqui dentro, uma esponja, que você coloca água, não pode ficar pingando, tá? Porque também você não pode jogar água na madeira direto, vai rachar também. Você umidifica essa esponjinha, coloca aqui dentro. Tem gente que faz até alguns disso caseiros, assim. Fecha, e aí você coloca entre as cordas do violão, dentro da boca do violão. Então é isso. Eu uso quatro sempre, quatro ou cinco, dependendo da época, dentro do meu case. Esse é um deles, esse vai na boca do violão. O segundo é esse daqui, que também é uma coisa muito parecida, mas ao invés de uma esponjinha, é um cilindro, né? Que você coloca água aqui dentro. Não sei, deixa eu arrumar um foco aqui, ó. Você coloca água aqui dentro, e aí ele fica úmido, e aí você fecha. Ele vai dentro também, entre as cordas aqui, e depois vai dentro da boca do violão. O terceiro é o like que você vai dar. Ah, não, eu sou muito ruim de fazer piada, mas o terceiro é o like que você vai dar nesse vídeo, porque foi muito legal, tá sendo muito legal fazer isso. Espero que vocês estejam gostando. Então não se esqueçam, não se esqueçam? Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, porque esse é o primeiro diário de bordo, e comentar. Então façam isso, acho que vai ser muito legal. Deixem esse like. Agora falando do terceiro, umidificador, tipo de umidificador, ao invés do like, é esse daqui, ó. Vocês já devem, pra quem é familiar com violão ou instrumento musical, já deve ter visto que é o tal do... Ih, esqueci o nome disso. Eu esqueci o nome desse negócio. Vocês me lembram aí no comentário. Mas enfim, que ele abrange mais. Então você também coloca a água, tem o mesmo, é muito parecido com esse, só que no formato diferente. Você coloca a água, tem uma esponja aqui dentro, ela fica úmida, você prega isso aqui nas cordas do violão, pregar não, né? Mas coloca nas cordas do violão, e isso alcança até lá no final, até quase toda a caixa acústica. Então esses três são os que eu coloco na boca do violão, e entre as cordas. E além disso, eu coloco um desse daqui, perto da parte superior, ali perto de onde a gente coloca o tarraxa, da cabeça do violão do Redstock. E aí, isso eu não sei direito como é que funciona, mas ele tem um saquinho aqui dentro, tipo um gel, que teoricamente mantém a umidade. Eu já tive problema em aeroporto, por causa disso, deles quererem vestoriar. O que é isso? O que é isso? Eles até passaram aqueles trens lá, de ver se não eram produtos ilícitos. Mas claro, né? Não é um umidificador de violão, mas vai explicar, né? Enfim, são esses quatro modelos que eu uso, esses três aqui e esse. E tem mais uma coisa, que é emergencial, que eu vou contar que vai ser o bônus aqui, que é o quê? Quando está muito úmido, eu lembro que a vez que o meu violão rachou, que mais me assustou, foi quando eu tinha acabado de mudar para os Estados Unidos, eu não sabia disso ainda, eu não sabia tanto o quão forte que esse processo pode ocorrer no violão. E aí o violão estava na cama, eu tinha acabado de mudar do Brasil para os Estados Unidos, estava morando na Virgínia, o violão estava na cama, eu estava trabalhando na minha mesa, e aí eu escuto um instalo, pá! Sabe quando você bate o livro assim na mesa e dá muito barulho? É tipo isso. Eu olhei, parei e falei, uai, o que é isso? Eu olhei para o lado, não caiu nada, não caiu o outro, eu voltei. E passou 10 segundos, eu falei, será que é o violão? Aí eu fui ver, era o violão. E eu falei, eu entrei em desespero, se eu inscrevi para o Luthier, não sei o que, não sei o que, aí me explicaram, não fecha esse buraco, porque é a forma da madeira respirar. Então, anos depois, quando eu estava com outro violão, que ele tinha tido um rachado atrás, e depois alguém fechou, um Luthier, não sei, foi levado ao Luthier, o Luthier fechou, abri o outro. Então, assim, é o jeito da madeira respirar, ali é um ponto de alívio, né, dessa tensão toda, quando está muito seco. Especialmente porque o violão é todo colado, e tudo mais. E aí, o bônus aqui que eu vou falar, que é quando eu estou desesperado, porque está muito seco, eu amasso uma bolinha de papel, é tipo esse papel, papel pardo, sim, sabe, de pão, papel de pão, é, não sei como é que chamam de onde vocês moram, mas, eu mitifico isso, sem, não pode sair pingando, e jogo dentro da caixa do violão, jogo dentro da, da boca do violão ali, e fica ali, tipo, uma semana depois, o negócio está sequinho. É, isso foi muito emergencial, em casos extremos, é, com instrumentos muito sensíveis, porque é isso, tem instrumento que é mais sensível que o outro, e a gente precisa ficar ativo. Então é isso, se vocês gostaram desse diário de bordo número um, comenta, comenta, se vocês já, se também já tiveram algum violão que rachou, como é que foi a história, e que outras ferramentas vocês usam, talvez vocês usam, estratégias alternativas diferentes dos que eu uso aqui, né, dá um like, segue no canal, se quiser, enfim, se quiser sugerir ou perguntar qualquer coisa, estamos nas redes sociais, no Spotify, no WhatsApp, enfim, pode mandar a pergunta, porque, já tem um planejamento para os próximos, e, até a próxima. Obrigado, gente.